Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol. Muito bem, então, meus camaradas, é uma sessão para nós hoje muito especial, né? Porque dois queridos companheiros entranháveis, né? A Bia e o Rampinelli se aposentam aqui na universidade e é motivo de comemoração, né? Porque é uma vitória de todos nós a presença deles e ela não se explica sem a presença da Bia e do Rampinelli. É fruto de muito esforço, de muita gente e eu queria recordar rapidamente, né? O esforço começou com, talvez, com o encontro da Elaine, da Raquel, que estavam proscritas na universidade, é preciso dizer, claro, em nome da memória histórica, estavam proscritas, impedidos de trabalhar na GECOM, impedidos de exercer o jornalismo. Então, nos encontramos e quando eu solicitei a reitoria e a transferência das duas, foi quase uma dádiva dos deuses para a reitoria que se levem. E trouxemos, então, a Elaine e a Raquel Mozes, que agora se encontram na Itália. E, em seguida, também, a Bia abraçou completamente o projeto do Iela. Foi a primeira professora que abraçou, e não só abraçou, essa sede aqui, por exemplo, é um esforço que a Bia desenvolveu em Brasília para trazer, que beneficiou não só o Iela, mas o Serviço Social e a Economia. Mas eu quero dizer um outro desafio, que é talvez o desafio mais difícil para todo mundo que está na universidade. A Bia sempre disse, olha, para abraçar o Iela, eu tenho que mudar o que eu estudei até agora. Não é uma decisão fácil, não é só uma coisa de entro num projeto. Entro num projeto, tem que pegar uma nova linha teórica, tem que abraçar novas coisas, matemática, já de uma professora que era madura intelectualmente. Percebe? É muito difícil isso. Quando você pega alguém novo, então, pá, tudo é início, etc. Vamos lá, me forma aqui, etc. E essa mudança da Bia estimulou, não só eu, a Elaine e a Raquel, mas estimulou todo mundo que estava por perto. Também a Bia foi responsável pelo primeiro espaço físico do Iela, uma pequena salinha aqui no terceiro andar, uma ocupação que rendeu de sabores, é um negócio incrível. Sabores e brigas. E brigas, homéricas. Hoje ninguém quer mais espaço físico. Mas é bom recordar isso. Aqui a Denise, nossa diretora, a pressão sobre a gestão de espaço físico hoje é infinitamente menor. E a Bia, então, desbravou. Isso foi muito importante para ter um espaço em que o portal do Observatório Latino-Americano, que era tocado pela Elaine, praticamente era a única atividade permanente, e logo surgiram as jornadas bolivarianas que nós começamos a fazer. E a Bia foi fundamental na história do Iela, marca a nossa trajetória e a gente pode dizer claramente que sem ela não existiria o Iela. E o Rampinelli abraçou também um pouco depois, tinha outros atributos, já era um latino-americanista desde a época, como professor do defunto EPB, o Rampinelli já dava aos alunos, às vezes abertos da América Latina, que na verdade foi a segunda Bíblia do Rampinelli. Eram, às vezes, abertos do Eduardo Galeano. Um Bíblio que ainda mantém uma atualidade, é um registro histórico muito importante, a despeito da trajetória posterior do Eduardo Galeano. E o Rampinelli vinha dessa tradição, a gente se conheceu lá no México, ele no Centro de Estudos Latino-Americanos, fazendo o mestrado dele lá. Então já era, digamos assim, um latino-americanista. Muito bem-vindo aqui o reitor Irneu Bernardo, chefe de gabinete. Então o Rampinelli já era um latino-americanista, se chegou, também assumiu com plenitude. Queria dizer que o primeiro pensamento crítico, o primeiro programa que nós colocamos aqui, que começou a andar a televisão do Iela, era com a participação de nós quatro aqui, nessa mesma toalha, nesse mesmo local. E foi muito importante, porque abraçou plenamente, estimulou também a presença de muitos alunos. Então tanto os alunos de História como de Serviço Social sempre foram, a presença constante no Iela foi muito importante para todos nós. E claro que então esse registro, essa homenagem é absolutamente indispensável, porque se transformou um costume no Brasil, que é um dado da regressão política, da decadência ideológica, etc., ignorar o registro histórico. Parece que não tem história, parece que tudo começou ontem, não é assim. E finalmente a coisa mais importante, tanto do Rampinelli quanto da Bia, foi que cada um a sua maneira, como todos nós, são latino-americanistas, têm a pátria grande como a primeira nacionalidade. Não é nenhum menosprezo por ser brasileiro, ao contrário, mas é ter a noção de que nós só podemos ser brasileiros se formos plenamente latino-americanos. Não como um artivista de moda, não como um grupinho de pesquisa, e não como uma linha de financiamento, que aliás, linha de financiamento para estudos latino-americanos não tem no Brasil. Tem para tudo quanto é coisa, para tudo quanto é tema. A América Latina não tem linha de financiamento, nem na CAPES, nem no CNPQ, nem no FINEP, nem no MEC, nem no governo do Estado, nem em lugar nenhum. Então, nós temos que reivindicar isso, porque pensar a América Latina, eu vou concluir com isso, todos os países europeus, os Estados Unidos, a China, o Japão, possuem centro, mesmo nas universidades, mais marginais, menos importantes, tem uma cátedra, um centro, um instituto de estudos latino-americanos. E no Brasil, só a nossa universidade tem um centro integralmente dedicado a um instituto aos estudos latino-americanos. Por isso que a gente diz que somos os melhores, mas não por isso, é uma deficiência grave, porque significa que a universidade brasileira, se já não está de costas para a América Latina, porque é impossível, ela carrega uma grande ignorância sobre a América Latina, e que é preciso combatê-lo como uma forma de combate à alienação, e a gente está no nosso tempo. Um europeu sabe, um alemão sabe que ele é, antes de tudo, um europeu. Um francês, apesar do seu chauvinismo, que todo mundo se ignora, pensa que eles são da época do Vitor Hugo, o Vitor Hugo já morreu, e eles são europeus, eles têm a consciência da Europa. Os gringos, lá nos Estados Unidos, também têm uma consciência nacionalista gigantesca. Nós aqui temos que ter essa consciência da nacionalidade latino-americana, que é fundamental para a existência do Brasil, para a existência desse pequeno gênero humano, tal como mencionou um dos nossos grandes teóricos. não é naturalmente uma despedida do Valdir e da Bia, eles estarão, inclusive, mais livres para ser cobrados, porque terão mais tempo livre, agora poderão se dedicar muito mais ao IELA, sem desculpa, de mestrado, doutorado, aluno, graduação, aula, então poderão ser cobrados mais. E tem uma coisa, finalmente, que é o seguinte, efetivamente, sem nenhum menos preso para inteligências precoces, gênios, de pouca idade, quando se chega nessa fase, nessa idade, é uma idade que, alguém diria que é a idade dos sábios, e então nós não podemos nos desfazer deles, ao contrário, eles têm que ter um espaço ainda maior aqui dentro, e em nome de todo o Instituto, a gente agradece o trabalho da Bia e do Rampinelli. Bom, e também quis o destino, que esse momento em que a Bia e o Rampinelli estão entrando para a aposentadoria, que também é uma coisa boa, porque eles vão também ter mais tempo para tomar cerveja, para se distrair, mas nos 20 anos do Iela, são duas décadas, duas décadas que a gente entrou ali na salinha do serviço social, um computadorzinho daqueles bundudinhos antigos, sem material, sem recursos, sem nada, com um sonho na cabeça, e ao longo dessas duas décadas, a gente conseguiu construir esse que é um dos mais importantes institutos de estudos latino-americanos do Brasil e da América Latina, reconhecido pelos nossos companheiros mexicanos, chilenos, argentinos, enfim, toda essa galera que vem e que tem circulado aqui na UFSC, a partir do Iela, todos esses anos. Então, é bonito que esteja marcando também esses 20 anos, e é bonito a gente ver também as companheiras mais novas que estão chegando agora também para os próximos 20, quem sabe também se dedicar da maneira amorosa, generosa e comprometida como foram a Bia e o Rampinelli. Desde o nosso sonho da nossa sede, da nossa, sei lá, com o Américo, com o Lina, nossa sedezinha ali que ainda nós sonhamos ter, mas que ficou nessa aqui. Então, assim, todos os sonhos que sonhamos continuamos sonhando. E a gente, então, trouxe eu e o Maicon, a gente pensou em fazer essa pequena celebração, porque é importante marcar, né? Fizemos um pequeno presentinho, uma lembrança para vocês, Beatriz, Rampinelli, para que o Iela fique também não só no coração, mas também na casa de vocês, para que vocês olhem para o Iela. Só faltava ela. Que mensagem. Oh, meu Deus, olha, que mensagem, ó. Linda. Obrigada por tudo. Muito importante a presença do Ieneu aqui, não só porque ele é o nosso leitor, o Renato, que é o chefe da Avenida, mas sobre tudo porque o Ieneu, aqui como diretor de centro, sempre foi um apoio indispensável para o Iela. Quando nós não tínhamos não só a confiança das autoridades, mas inclusive a desconfiança das autoridades, nós sempre contamos aqui com o Ieneu como diretor de centro, que não só apoiou as nossas iniciativas, como fez algo fundamental do ponto de vista institucional, que foi não só aumentar a representação dos funcionários no conselho da unidade, como dar um assento para o Ipeal e o Iela também. E esse apoio nós contamos também agora com a Denise, que é a nossa diretora, que sucedeu o Ieneu. Temos aqui que parabenizar o Iela pelos 20 anos, dizer que realmente nós acompanhamos essa trajetória, todas as dificuldades que a Iene coloca, o Nildo, parabenizar exatamente esse trabalho com a professora Beatriz, a professora Rampinelli, enfim, hoje, a professora Crise, os estudantes, novos professores que estão participando, mas importante resgatar, de fato, esse momento dos 20 anos do Iela e, claro, parabenizar o trabalho dos dois colegas que estão aí se aposentando, não são inativos, são aposentados. Existe até uma discussão em relação a esse nome que se utiliza, servidores aposentados, naturalmente, vamos continuar contribuindo para a nossa universidade, não somente no Iela, mas contribuições importantes que darão pelas suas experiências, larga carreira acadêmica e administrativa. Dizer que, quero aqui, comentar, então, a professora Luciana, nossa pró-reitora, nossa querida professora do serviço social, nossa querida diretora do centro, chefe de gabinete e demais colegas, professora Cris, enfim, dizer que na universidade hoje só tem o Iela e o Ipeal que tem o reconhecimento como instituto e foram os primeiros da nossa universidade. E os outros que nós temos, temos uma dezena de institutos, nenhum deles é reconhecido oficialmente pelo Conselho Universitário. Foi uma luta enorme, na verdade, teve o pedido de vistas, teve denúncia no Ministério Público, na CGU, no Tribunal de Contas. Até hoje os processos estão ocorrendo ainda em uma suposta ilegalidade na ampliação dos tais no Conselho da Unidade do CSE e no reconhecimento dos dois institutos. O que interessa é o trabalho do Iela que realmente é considerado pelos colegas de outras universidades que sempre pergunto como funciona sobre o Iela. Tem anualmente, ou às vezes em função de recursos não é possível fazer anualmente, mas sempre tem os eventos do Iela que são realmente muito bem frequentados por vários países e várias universidades da América Latina e do Brasil também. Dizer que é uma luta de fato manter um instituto sem recursos, sem dotação orçamentária. A Universidade não pode ser administrada como uma empresa. quando alguém quer ensinar os gestores e dizer que tem que funcionar como uma empresa, nós temos que dizer não, não pode funcionar como uma empresa. Porque se funcionar como uma empresa ela fecha porque ela não tem essa racionalidade de recursos. Não dá para medir na Universidade a dimensão custo-benefício. O que funciona na Universidade é o trabalho coletivo e exatamente a colaboração. Eu sempre gosto de falar também dos estudantes, no caso. os estudantes têm uma contribuição enorme para a Universidade. E isso que precisamos fazer é incentivar esses estudos, essas pesquisas, esses estúdulos do caso, para que realmente a Universidade tenha, faça valer o nome de Universidade, de realmente relacionamento com a sociedade. Uma vez o professor Rampinelli me ensinou sobre a Universidade. Ele disse assim, a Universidade só existe para atender a sociedade. Ele falou só isso. e até uso bastante isso nas minhas pesquisas, estudos e na minha gestão da Universidade, na nossa gestão da Universidade. Então, parabenizar mais uma vez a professora Beatriz, nossa querida professora Bia, professor Rampinelli e dizer que estamos aí juntos nos novos caminhos, nas novas pautas de trabalho. Para mim é uma honra estar aqui, é um ensinamento que eu venho tendo na Universidade enquanto fui aluna, depois professora do Departamento de Ciências Contábeis, não tem muito a ver com o IELA em si, no sentido da palavra, mas como fui vice do professor Irinelli e aceitei o desafio e vocês confiarem em mim para continuar esse trabalho, eu tento apoiar naquilo que eu posso e ela dentro das possibilidades que existem para nós. E concordo com o Nildo que foi uma luta, ter uma cadeira, uma representatividade dentro do nosso colegiado da unidade, que é importante, então os dois institutos estão lá, os dois institutos têm o seu regimento que já foi aprovado, que está em vigor e temos aí os queridos Michael e a Elaine que fazem essa ponte de ir lá nos solicitar as necessidades e a gente tenta atender naquilo que a gente pode. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui pela BIA, porque a gente tem uma relação de amizade fora, inclusive, da universidade, do Valdir também, que é uma pessoa que todos os meus contemporâneos falam bem dele, não foi meu professor, infelizmente, de EPB, porque eu ainda sou do tempo da disciplina de EPB, e ele não foi o meu professor, eu gostaria muito que tivesse sido, porque eu sou uma contadora, mas talvez um pouco mais fora da lógica da contabilidade, eu tento olhar um pouco mais também para os movimentos, para o que está acontecendo. Então, nesse sentido, sou muito honrada de estar aqui presente, agradeço a Elaine, ao Nildo, ao pessoal da Iela, às professoras que estão aqui, aquelas que eu ainda não conheço. quero falar porque eu quero reconhecer o trabalho e tudo que nos abriram de caminhos aqui no Iela, na UFSC, Sorvaldir Rampinelli, agora estávamos aí compartilhando a gestão com o professor Irineu também, mas vou pedir licença, Rampa, eu vou falar da Beatriz, e eu vou falar olhando para cá, para dizer que lá em 2005, em 2006, eu preciso dizer isso para mostrar o quanto ela é importante, mas ela não é só importante para mim, nem para a Elô, para a Cris, que fomos alunas, estudantes, ou que tivemos contato na graduação, na pós-graduação. A Beatriz, ela é alguém que abre caminhos em todos em todos os lugares onde ela passa, ela é uma pessoa que é reconhecida no Brasil todo, é uma professora, é uma pesquisadora, é uma estudiosa, é alguém que inspira em todas as partes, e é reconhecida por isso, e acho que todos aqui sabem, mas quero dizer isso, e quero dizer que quando eu cheguei lá no Ola, em 2005, 2006, quando a gente ouvia falar do Ola, era assim, era um brilho, assim, naquela, principalmente no curso de serviço social, que era um curso ainda consolidando, renovando os seus quadros docentes, pesquisadores, mais críticos, ainda com professores mais, com perspectivas de estudo de pesquisas mais tradicionais, e quando chegou, a Bia voltou, né, do doutorado, ela era assim, onde ela passava, ela abria, ela era um brilho, a possibilidade de estudar com ela, era o que dava, sabe, assim, o horizonte, o sentido, e daí cheguei, né, ao Iela, fui bolsista, aqui também, em 2006, em 2007, e depois entrei no mestrado e fiz o meu percurso, e ela é a minha mestra maior, eu sempre falo, você é minha mestra amor, ela é inspiração sempre, em cada coisa que ela faz, não é só como professora, como docente, como pesquisadora, como estudiosa, ela é um ser humano maravilhoso, e eu quero só dizer para vocês que eu sou muito agradecida por ter cruzado o caminho dela, por ela, por termos nos encontrado nesse caminho, e dizer para ela que eu espero que agora ela tenha mais tempo para fazer mais coisas maravilhosas, todas aquelas que quiser, porque conquistou isso, a possibilidade de fazer isso, mas é claro que como o Nildo também espero que fique aqui, que não nos abandone, que continue aqui com a gente, construindo os nossos estudos, as nossas pesquisas, que eu espero também conseguir voltar em breve, com mais tempo, mais dedicação, mas quero dizer que talvez nas outras áreas não dá ideia da importância que a Beatriz tem para o serviço social, para os estudos latino-americanos nas áreas e nas áreas que o serviço social se vincula e se articula, não somente no serviço social, e que ela é uma pessoa que vai estar sempre presente nos nossos estudos, mas nas nossas inspirações, naquilo que a gente quer ser como docente. Ontem mesmo eu atendi uma estudante, ela falou assim, um professor tem que ser que nem a professora Beatriz, porque ela chegou e fez isso, isso e aquilo. Então, na hora eu sorri e pensei, hoje, ontem, desde 2004, quando eu cheguei, desde sempre continua inspirando, continua com a docência, educando e inspirando as pessoas a aprenderem mais, a melhorarem, a serem humanos mais generosos e que se preocupam e que se comprometem com a vida, com as pessoas, com a sociedade, com a universidade. E eu aprendi com a Beatriz a me preocupar com a universidade, a pensar na universidade como um espaço também de atuação e de possibilidade de transformação. Então, o que eu sou foi nessa interação com a Beatriz e depois com ela, com o Nildo, com o Rampinelli, principalmente, e com a Elaine, e depois com todos os colegas que foram vindo nos encontros com o Luiz Felipe, com a Mirella lá no iníciozinho, depois com todos, é que a gente foi interagindo e fazendo essa comunidade que é o Iela. Eu poderia ficar falando muito mais, a Beatriz, mas eu quero registrar esse reconhecimento e o que eu espero que esse novo ciclo traga muita felicidade que é nada mais isso que você merece. É isso. Sou de Minas, do Vale do Jequitinhonha e foi de lá que eu vim por conta da Bia. E vim por conta da Bia, fazer doutorado, eu vim por conta do Iela, as únicas coisas que eu sabia quando eu vim pra cá. Bia e o Iela. Eu vim numa jornada bolivariana e falei, bom, não queria, mas depois eu falei, o que é que tem aí? Tem a Beatriz e tem o Iela, venha, as amigas já davam aqui e eu vim. E foi, assim, um marco na minha formação como estudante, pesquisadora, como pessoa. tive a honra de ter aula com o Rampinelli no doutorado, com o Nildo, convivei com a Elaine também na sala de aula, com o Michael. E foi um marco e eu fui embora. Eu voltei pra Minas, assumi um concurso lá na UFV e voltei de novo por conta da Bia. então acho que a minha presença aqui, a minha permanência aqui tem muito da Beatriz, esse rio que passa na nossa vida, mas passa com muita sutileza, passa com muita humildade, deixa muito e vai construindo, vai carregando a gente junto. Então acho que não tem palavras que a gente consiga nomear a presença da Beatriz eu falava isso hoje com uma amiga mais cedo porque é a Beatriz, essa pessoa que de fato nos ensina primeiro como ser humano, como professora, de fato de uma pedagogia, de uma praxis que nos inspira muito e de fato é onde a gente mira quando a gente pensa estar na universidade, ser docente, construir com os estudantes, a gente olha e fala caramba, né? Se a gente chegar pertinho do que a Bia é na universidade, é nas relações, a gente tá já muito bem. Então, dizer isso, né? Agradecer, agradecer a Bia, agradecer o Rampa e dizer que eu tenho ótimas expectativas, na verdade, de que agora liberados do sobretrabalho, né? Do enorme trabalho administrativo, de sala de aula, tudo que a universidade demanda, vocês possam estar mais aqui, a gente aí sim construir muito mais, assim. então, obrigada, é muito especial mesmo essa convivência. Agradecer a Elane, o Maicon, o Nildo Valdir, as meninas, o Davi representando os orientandos, o Reitor, o Bernardo, todo mundo por esse momento e dizer que aqui não, só aqui não, foram 30 anos, né? É tempo demais, eu acho. É tempo da gente reorganizar as coisas e fazer coisas novas, né? Eu tenho um modelo que eu quero seguir, que é o Danilo, meu primo. Danilo estava sempre aqui contribuindo, eu não vou ser nunca igual o Danilo, mas eu vou tentar me espelhar na forma como ele floresceu, né? Por aqui e ter um tempo maior com os estudantes e poder curtir e, de certa maneira, seguir estudando, né? Porque o maior medo do aposentado, do inativo, ou ex-efetivo é que a gente pare de estudar, né? A gente não pode parar de estudar, parar de trabalhar, mas eu não quero trabalhar para ganhar dinheiro mais, até porque a gente se aposenta perdendo muito dinheiro e aí a gente tem que reorganizar a vida e na reorganização da vida encontrar um lugar novo para o trabalho, né? Sem pressão, sem um relógio, sem produtivismo, né? E eu acho que esse é meu sonho. Eu prometo que eu vou me inspirar nessa experiência da gente, nesse lugar importante que a gente construiu e tentar reorganizar essa vida que não é mais comandada pelo trabalho, mas é comandada só pelos amores, né? Que a gente conquista. Então é isso, obrigada, viu? Obrigada, presidente. Obrigada, presidenta. Nossa, querida Elane, em nome dela, eu queria deixar um abraço forte para todo mundo. dizer que a Universidade Federal de Santa Catarina seria muito pobre, Ireneu, muito pobre mesmo se não tivesse um instituto de estudos latino-americanos. Esse instituto fez com que a intelectualidade latino-americana, estadunidense, europeia passasse por aqui. E não só passou por aqui, como deixou conferências, livros e os pensamentos. Por isso, desde Henrique Dúcio, Bolívar Echeverria, Adolfo Santos Vazquez, estou falando de nomes internacionais, vieram aqui por causa do Iela. E deixaram rastros na Universidade. Até hoje são citados. O Iela também tem aí a sua programação, principalmente a Pátria Grande, que é uma publicação fenomenal, dirigida pelo Nildo, em que livros não publicados no Brasil estão sendo publicados agora aqui graças à Pátria Grande. E o Iela tem o pensamento crítico, além dos grupos de estudo. Pensamento crítico por onde a gente anda por esse Brasil, alguém te grita na rua e tu olha e ele diz, chama o teu nome e diz, te conheço do pensamento crítico. Então, eu penso que universidade é isso, não é só a sala de aula, não é só o título, não é só a administração, é a consciência crítica. A universidade tem que ser a consciência crítica da nação e eu diria o Iela é essa consciência crítica dentro da universidade. Por isso, essa, para mim, Bia e gente, é a grande contribuição do Iela. E, oxalá, vamos continuar assim. o Danilo, é uma extraordinária figura, mais um carioca, né, de Juiz de Fora, você sabe, né? É, mas ele é um carioca, o Danilo era um estudante que aos 18 anos assumiu um desafio extraordinário que foi o combate armado à ditadura militar, esteve na Araguaia, foi preso, foi torturado, lutou de maneira infatigável pela Comissão da Verdade, que lamentavelmente continua parada e obscura, e o Danilo era um sindicalista aqui, engenheiro, que trabalhava no Eletro Sul, que naquela, o Irineu vai lembrar, naquela política de descentralização pagavam mais para quem viesse para cá, o Pedro Antônio Vieira Pedrinho, do Departamento de Economia, veio assim, o Danilo também veio assim, e o Danilo, quando se aposentou, e esse é um, nós temos antecedentes aqui ao Rapinelli e à Bia, o Danilo, quando se aposentou, ele adotou o Iela, e o Danilo passava todos os dias aqui e ficava estudando aqui, e queria dizer que, não poucas vezes, eu abria a minha porta ali da sala para dar aula de manhã, e tinha um documento, uma matéria, com o Recado Danilo Nildo, tem que ver isso aqui, cuidado aqui, uma hora era da Turquia, outra hora era da Malásia, outra hora era da América Latina, então o Danilo ficou aqui, e o Danilo teve uma crucial importância para os estudantes, não poucas vezes, eu chegava aqui, tinha uma roda de seis ou sete estudantes, oito estudantes, conversando com o Danilo, e a reclamação eterna do Danilo, Nildo, falta teoria, falta teoria, falta teoria, nossos erros políticos foram pela falta de teoria, insistia nisso, isso que é uma virtude tanto do Rapinelli quanto da Bia, a busca permanente, o conhecimento da história, as linhas de pesquisa, o trabalho, o Danilo nos deixou no dia 1º de janeiro do ano passado, um câncer muito rápido, nos deixou aos 80 anos, e foi até o último momento um infatigável lutador pelo socialismo, pela revolução brasileira, mas sobretudo, a coisa que mais impressionava o Danilo, é que nunca abandonou a luta, a sua concepção ao lado da classe trabalhadora, mas sobretudo, apreço pela teoria, que é uma arma da revolução social. Sem teoria, nós não vamos à esquina, e o Danilo foi muito importante aqui. Então, esse papel que o Danilo cumpriu, com muito mais autoridade, a dona Beatriz, o camarada do Rapinelli, pode no sentido de que tem uma permanência aqui, tem uma autoridade aqui dentro, e como vocês viram uma admiração, tanto o Waldir quanto o da Bia, aqui dentro, que faz escola. Então, de tal maneira que se vocês pudessem dar um plantão, de vez em quando, uma vez por semana, a cada 15 dias, a gente faz como um evento que vai ter sempre muita gente buscando, tanto você, Bia, quanto o Rapinelli, que marcaram uma presença, não só lá no CFH, no curso de história, no caso do Rapinelli, você que é no serviço social, mas sobretudo para a grandeza do Ielo, e ela não existe sem a presença e a contribuição de vocês dois. Isso aí. Agora, eu queria pedir que o Michael pegasse o quadro do Danilo para nós colocar ali em cima do computador onde ele sempre esteve, que ele quer que fique ali. Na verdade, ele sempre estava ali. Vai ficar aí agora, para sempre. Danilo presente. Vamos?